Vamos falar de religiosidade, vamos falar de Belém do Pará. O destaque desse vídeo é para a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré e do Museu do Sírio. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se você também aprecia estimular o turismo na Amazônia pelas peculiaridades, eu convido você a se inscrever nesse canal, aperte no sininho para receber as nossas atualizações. Se tem um lugar concorrido em Belém do Pará, um deles é a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré. Talvez pelos motivos que você já conheça, que é a religiosidade, a fé do povo da capital paraense, a devoção que tem pela Nossa Senhora de Nazaré. E isso deu a Belém uma condição muito interessante, porque tem a Igreja de Nossa Senhora de Nazaré como referência. Não há turista que chega em Belém, a maioria deles procura naturalmente a Igreja para conhecer os seus arredores. Tem lá o CAM, que é o Complexo Arquitetônico de Nazaré, uma praça que fica em frente, que as pessoas normalmente circulam por ali. Depois sim, elas vão até a Igreja para conhecer o interior dela. Olha, e na Igreja tem sempre muita atividade. O bom de você visitar essa Igreja é porque você passa a se inserir no contexto. As coisas estão acontecendo e você lá participando, para conhecer, de alguma forma, fazer uma imersão nessa questão religiosa da capital do estado do Pará. Depois que você sair da Igreja, você vai até o Museu do Cílio, que fica a 100 metros da Igreja, do outro lado da rua. Um espaço muito interessante que foi criado com o intuito de exatamente as pessoas mergulharem nessa perspectiva do sírio. De que maneira se processa os costumes, as tradições regionais. Tudo isso a pessoa, o visitante vai encontrar no museu, que tem lá os profissionais capacitados a atender todos aqueles que visitam o espaço. O espaço Memória de Nazaré, ele tem o objetivo de fazer com que as pessoas tenham uma memória do sírio. Que é a nossa maior tradição aqui, em termos de religiosidade. Então, você vai poder visitar aqui alguns ícones, como a corda, a berlinda, os mantos que a santa utiliza durante as festividades, e também os esvotos, que são os milagres. E o que está na padeira, o que é isso aí? São os promessas? São os milagres. Nós temos algumas casinhas, os barquinhos, e as partes do corpo que são de cera também representam curas de doença. Então, cada peça dessa tem um significado para quem fez a promessa. Olha, aqui um exemplo muito forte da tradição, nós temos a corda do sírio. Que é onde as pessoas fazem a sua maior expressão de devoção na procissão do sírio em si, no domingo, e também no sábado, na trasladação. Então, milhares de pessoas vão segurando a corda, como forma de agradecimento, e pedindo proteção também para a sua família, saúde, trabalho. Ela tem aproximadamente 400 metros. Os mantos? Os mantos? Ah, tá. Ali estão os mantos. Os mantos, eles são oficiais. Aqui no Pará, nós temos a tradição de todo sírio fazer um manto diferente para a santa utilizar na festa. A berlinda? A berlinda é o instrumento onde a santa vai dentro, né? Que a gente pode visualizar. Essa é uma réplica. Não é a oficial. Tem um plácido lá embaixo, que ele representa o achado da santa. Ele, na verdade, é um aquário, né? Que foi produzido por esse artista, o Ney Bastos, e ele foi introduzido no ano passado, aqui, em 2017. E aqui é uma representação... Do Igarapé do Murocotu. Do Murocotu. Onde a santa foi encontrada. Se você se aproximar aqui, nós temos alguns peixinhos. E ali o plácido indo ao encontro da imagem. Então, essa é uma representação do ano de 1700, quando a santa foi encontrada por plácido, aqui no bairro do Nazaré. Iniciou toda essa tradição que nós temos, que é o Sírio de Nazaré, até os dias de hoje. Certamente, conhecer o Museu do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré dá ao turista, ao visitante, a condição de entender mais o que significa a fé do povo católico da capital do estado do Pará e por que o Sírio de Nazaré atrai tantas pessoas. Portanto, quando for a Belém, um dos lugares para você conhecer certamente é a igreja e também o Museu do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré.